E enquanto a gente espera essa decisão do júri do Menina Fantástica, vamos falar de um outro sonho que virou realidade. Um festival de rock que nasceu há quase 30 anos, conquistou o mundo e agora chega aos poucos. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. Imagine um jovem ator e o compositor da música na plateia, ali, de olho nele. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E foi assim, um ensaio muito especial para o elenco de Rock in Rio, o musical. A história da peça é o poder de transformação da música, que é a essência, acho, do festival, que é para um mundo melhor. E a partir disso, são várias histórias que vão se cruzar no Rock in Rio. Histórias de um jovem casal. Eu criei uma história de ficção que não existe, que era sobre um menino que não fala, que está 15 anos sem falar, ele se comunica através da música. E uma garota que é o contrário, ela fala, 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 mas não gosta de música. E aí no encontro dos dois, acaba acontecendo um amor que vai ser resolvido no Rock in Rio. Histórias de conflito. Não vai. Já cruzei o oceano para te ver. Você precisa enxergar. Não é o bastante. Para quem? Para o autor, um desafio e tanto. Contar em cena um pouco da história do Rock in Rio e do Brasil nos últimos anos. Sem ordem cronológica, misturando as quatro edições do festival. Outro desafio. Escolher 20 músicas das mais de 1.500 que passaram pelo palco desde 1985. O legal para a gente é que são músicas que a gente cresceu ouvindo. Então, eu nunca fui no Rock in Rio. Tcharam, revelação. Furo, furo. As músicas são músicas que todo churrasco a gente tocava, cantava. Eu também nunca fui no Rock in Rio, gente. Desculpa. Dois furos. Eu vou com certeza no próximo. Mas quem já foi ou mesmo quem já sonhou em ir, vai se emocionar com o poder das músicas. Eu ficava muito intrigado como alguém tinha o poder de fazer uma coisa que te modificava tanto, que te ensina tanto. A música te ensina a sentir, né? Jorge Israel, do Quilho de Abelha, foi um dos convidados especiais nessa sessão fechada, com espécie de aquecimento. E disseram assim, ah, Ivete, não tem cenário, não tem figura urgente. Onde há talento, não precisa de nada disso. Há um precedente para a gente ver isso em qualquer lugar das nossas vidas. Mas o que me agradou especialmente foi a coisa da qualidade dos cantores e principalmente não ter um canto muito impostado. É um canto de música popular mesmo, como é a música pop. O Sepultura André, Asquisa, voltou aos tempos de fã. Eu vi o adesivinho do Rock in Rio na cama ali do cara, era a minha cama, meu. Igualzinho o adesivinho. A gente apresentar para os músicos é muito diferente, né? É muito assustador. Foi muito emocionante, mas não foi tenso, porque eu senti que estava todo mundo numa vibe de aceitar que ainda está cru, que a gente está sem o suporte que é figurino, cenário, luz. Sucesso no primeiro grande teste e prontos para começar. Eu acho que a gente está criando a nossa cultura de musical. E o Rock in Rio é uma prova disso, é um produto totalmente genuíno, totalmente brasileiro. Doeira, doeira, levantou doeira.